Olá, meus amigos que acessam o TANAP, é o UAD e vamos dar uma olhadinha nesse informativo. Cartões, milhas e viagens. Quem fez a matéria é a Joana Milena. É sobre a Visa. Emissão de Apólis de Seguro. Viagem. Visa 2024. Confira o passo a passo para emitir a Apólis de Seguro Visa. Os cartões de crédito da bandeira Visa, principalmente o Visa Signatura e o Visa Infinity, oferecem ótimos benefícios para serem usados na sua viagem. O seguro de viagem é um dos principais benefícios para ser elegível. Você precisa comprar a passagem aérea ou pagar as taxas de embarque, no caso de emissão com milhas, com o cartão elegível. A Visa chama esse benefício de seguro de emergência médica internacional. Você vai precisar emitir a Apólis chamada de Bilhete de Seguro, que é uma exigência global de qualquer cartão de crédito que oferece benefícios sem essa emissão. Você não está seguro. Desde 2016, é obrigatório a emissão do bilhete de seguro para esses casos elegíveis específicos da Susep. Resolução para dar. Os cartões de Visa elegíveis são Visa Platinum, Visa Signatura e Visa Infinity. E é válido ressaltar que o seguro de viagem é um benefício da Visa. Então, é válido para qualquer uma das variantes elegíveis, independentemente do banco emissor do cartão. Como emitir? Você precisa acessar a área do portal de benefícios da Visa. Todas as emissões de Apólis e Solicitações são feitas por esse portal. Portanto, você precisa criar a sua conta imediatamente. Caso ainda não seja registrado, é preciso realizar um cadastro depois. Clique em Bilhete de Seguros e selecione o bilhete necessário preenchido. As informações do bilhete de seguro será enviado o seu e-mail Informações do Cadastro em até 24 horas. Está aqui mostrando como é. Clique em Criar Bilhete, selecione o bilhete de seguro viagem, preencha os dados pessoais e receba o PDF por e-mail. Seguradora AIG Seguros Brasil S.A. É possível adicionar benefícios e não é necessário preencher a parte de informações da viagem. Validade do bilhete de seguro. A validade é de um ano a partir da data de emissão do bilhete. Ou seja, você pode fazer quantas viagens desejar sem precisar realizar uma nova emissão. A minha dica é salvar a data na agenda para não se esquecer de emitir uma nova Apólis depois de 365 dias. Quem é elegível? O portador do cartão, tanto faz. Se é titular ou adicional, qualquer pessoa para a qual você compre a passagem aérea no seu cartão elegível, conjuro de filhos não precisa estar viajando junto para estarem segurados, desde que as respectivas passagens tenham sido adquiridas com o cartão elegível. Ou seja, você também pode emitir passagens aéreas para amigos ou clientes a custo zero. E eles terão os benefícios que você... E eles terão o mesmo benefício que você. Cobertura dos cartões Visa. Visa Infinity, cobertura de R$ 175 mil. Visa Signatura, R$ 150 mil. Visa Platinum, R$ 25 mil. A cobertura é válida por até 60 dias consecutivos a partir da data primeira da data de embarque da viagem Médico Online. Se você está em uma viagem internacional e não está se sentindo bem, mas não é nada grave, poderá se consultar online com um médico que analisará a situação e agirá de acordo com as suas necessidades. É possível ter acesso ao serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana. Informações úteis. Desde maio de 2021, o seguro viagem Visa tem cobertura para a Covid-19. Os benefícios não estão disponíveis para Cuba, Síria, Irã, Coreia do Norte e região da Crimea. O seguro viagem não é válido em viagens dentro do Brasil, apenas internacional. Boa viagem. É isso aí, gente. Tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra e ser feliz. Manda a linha de mate com câmera na frente, câmera atrás. Flashlab. Sistema operacional do lado de 4 dias. Obrigado a todo mundo. Compra a máquina no meu link. Se inscreva no canal. Veja os comerciais. Ajuda o canal a crescer. E veja os comerciais. 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 Obrigado.